Agora, a nossa região está com a TV Regional. Cobertura completa nas avenidas de sua cidade. Carnaval 2023 é com a TV Regional. Quem manda na cidade é ele. E aí, Bruno, olha, você veste literalmente o personagem. Fala pra gente sua expectativa do Carnaval desse ano. A minha expectativa do Carnaval desse ano é um Carnaval maravilhoso, um Carnaval da família, um Carnaval acolhedor, né? Cordeira, cidade serrana, cidade maravilhosa. Gostaria de convidar as cidades vizinhas pra vir participar, vir curtir com a gente o Carnaval desse ano, 2023. Gente, não, Closso da Rainha. Olha, tá em estilo Grazul, né? Ok, puxa. Fala o nome da rainha. Raíssa. Raíssa, poderosa. Raíssa, como é que você se sente sendo rainha do Carnaval de Cordeiro? Privilegiada pela cidade maravilhosa, né? Oi, gatinha. Olha os fãs dentro da sede, olha. Tem que ter rainha, tem que ter isso aí. Além de bonita, você é muito samba. Sabe sambar? Claro, contente. Vamos sambar no bairro agora. Vamos lá. Caraca, vem aqui, Alessandro, vem aqui. Caraca, secretário do Instituto de Cultura. Que top. Primeiro Carnaval da gestão agora. Como é que tá você participando dessa festa legal que você ama? Eu sou alucinado, Zico. Você sabe disso. Carnaval pra mim é uma manifestação, assim, artística, fantástica, que acontece no Brasil inteiro e é a maior festa do planeta. Então, eu curto muito e eu acho que esse Carnaval vai ser o Carnaval da alegria, sabe? De toleve. E a gente passou por coisas ruins, agora a gente vai poder entregar a chave com coração e a certeza que o Momo, o Rei Momo, vai fazer a alegria em Cordeiro no Carnaval das Famílias, né, Momo? Olha, Momo, a sua responsabilidade. A chave já tá ali na mão de Carlinhos e daqui a pouco vai ser entregue. E eu achei o Momo barato. E as pessoas vieram. Tem uma mulher sentada ali fazendo maquiagem. Olha aqui, ela colocou legal. Carnaval de Cordeiro, cá entre nós, é o melhor da região. Valeu? Olha só, gente. Eu encontrei na abertura do Carnaval de Cordeiro duas figuras fantasiadas. Olha que legal mesmo. Sua fantasia de que, meu amigo? Bate-bola. Bate-bola. Bate-bola é participar da cultura do Carnaval. Vocês estão animados mesmo? Quê? Tá animado? Tô. Você sabe dançar o bate-bola? Mais ou menos. Mas ele, ó, você tem que ensinar pra ele, tá? Agora, enfim, qual a sua expectativa do Carnaval de Cordeiro? É, normal de sempre. Normal de sempre. Você gosta de Carnaval? Gosto. Sabe dançar o bate-bola? Sei. Vamos embora. Bananá-naná-naná. 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 Carnaval de Cordeiro, é tudo de bom. TV Regional, cá entre nós. Valeu. Teco, meu primo, tá? A gente é família, né? Aí, vou contar a história aqui da gente. Tio Terremoto, né? Primeiro ano foi o segundo ano. Aí, no terceiro ano, a gente dividiu. Pá! Bloco do Tio Zica, que é o Terremoto e Mirim, e Tio Teco. Teco, fala comigo, como é que tá a expectativa do seu bloco? Ah, a expectativa é melhor. Trabalho, trabalho, muito trabalho. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. As vendas estão ótimas e os shows são maravilhosos, né, Zica? É, a concentração se tornou um show à parte, né, Del? É, com certeza. Esse ano a gente resolveu inovar, porque a história do Terremoto é que trazia o funk. A gente sempre trouxe o funk pra cidade, entendendo que o funk é cultura. Como outros blocos também resolveram trazer o funk, nós mudamos. Esse ano nós temos o sertanejo, temos o pagode, temos também o funk, que é uma paixão nacional, né, Zica? E temos o axé, e ainda tem o show surpresa, que... vou contar ou não? Sou eu o show surpresa. Primeira mão. Primeira mão, eu sou o show surpresa. Em primeira mão eu vou contar. Posso contar? Pode. Não, não posso. Ah, ele que aclamou, ele que aclamou. Gente, aproveitando aqui, Claudinha, vem cá. Gente, TV não tem cheiro ainda, mas cachorro quente, essa mulher tá arrasando, hein. Claudinha. Olha aí, gente. Na outra do meu programa, ela falou sobre fio dental. É, é. E, fala pra mim, cachorro quente, a Claudinha, tá bombando? Tá bombando e é top. Quem não comeu ainda, vem cá experimentar, que o negócio é bom. É bom mesmo? É muito bom. É bom mesmo? É bom igual o terremoto? É bom igual o terremoto. É bom igual o Brauto de Zica? É bom igual... É bom igual a TVC Regional? É bom também. Então tá bom. Carabão e Cordeiro, Vida Cordeiro, Claudinha tem a barraca dela aqui na Praça de Cordeiro. É o melhor, eu recomendo. É isso aí, gente. Vem pra cá, vem pra cá. Show. Agora, o bloco da melhor idade fazendo a versão oficial do Carabão e Cordeiro. Ao meu lado, as crianças aí, ó. Agora eu quero ver. Cadê o grito da terceira idade? Ó, não é a terceira idade. Cadê o grito da melhor idade? Carabalho Cordeiro promete E eu vou te inspirar com vocês aqui nesse bloco Amor, boa festa pra nós E o maridão dela? O William Olha, olha só, olha o negócio, olha o seu destino Sapeca O diabo tá solto Com certeza, tem que segurar, senão pode, some O William Hoje não vai fugir não Tá com GPS Gente, Carabalho Cordeiro tá muito bom, cara Eu tô me sentindo, tô me jogando Primeira noite, ó, primeira noite Fiz maquiagem, fiz tudo, ó ao meu lado Sapeca Sariuia, casal legal Amigo demais Ela é líder da comunidade lá Do bairro da Virazio O William faz um trabalho muito legal de capoeira Vou gravar um programa lá com você, hein? Tá na hora já Fala pra mim Qual a sua expectativa do Carnaval da família de Cordeiro Depois de dois anos, a gente em casa, trancado com a pandemia? Só alegria, muita superstição e menos confusão, né? O povo não pode estragar a festa, né? O diabo tá solto? Tá solto Ah! Não, tem que vigiar, senão... Tem que vigiar? Senão a chapa esquenta Uau! Olha, promete-se que é da mão Vambora! Vem sentando no caminho do pai E vem chegando o pai Mais rica, TV Regional Que é entre nós É o programa, né? Gente, a gente pega o pessoal pelo laço Ao meu lado, o Romulo Benedito Presidente da Liga dos Blocos de Cordeiro Que organiza toda a estrutura dos blocos Romulo, fala pra gente Dois anos em Carnaval Expectativa muito top Como é que tá o coração? Tamanha a sua responsabilidade É, dois anos sem Carnaval Espero que a população, né? Abraça a ideia A correria foi grande Mas no final é gratificante Ver as pessoas alegres na rua E a alegria do povo Tá Aqui, fala pra gente Quantos blocos desfilaram esse ano? Esse ano nós teremos Oito blocos desfilando na Avenida Além da Escola de Samba Além da Escola de Samba Grezu na segunda E a Imperatriz de São Manuel Na sexta... Na terça-feira Tá, tá Durante o Carnaval Nós estamos pegando uns flash com o Romulo Pra dar o feedback De como tá o Carnaval e Cordeiro Carnaval da família Que é entre nós Cordeiro Dando show Bem gente, Carnaval e Cordeiro Tá tudo de bom Primeiro dia Depois de dois anos em festa Pessoal tá se jogando Produção Bloco das Piranhas Vai sair daqui a pouco Ó o meu lado Qual é o seu nome? Jaquim Jaquim E seu nome? Luana Qual... O que vocês esperam Desses quatro dias de folia? Espero muita coisa boa Quantos anos que a gente não tem O Carnavalesco aqui em Cordeiro Espero muita coisa boa E você? Pegar todo mundo Vai pegar Pegar geral Caraca Vai passar rede Olha, usa camisinha, tá? Com certeza O importante é o prazer Vai ter que dizer Carnaval e Cordeiro Cá entre nós Mais rica TV Regional Gente, Carnaval é isso aí Olha isso aqui Adivinha quem é essa? Qual é o seu nome? Oiê Eu sou Daiane Júnior Daiane Júnior Olha, tá animada pro Carnaval? Muita coisa Gente, o seu pedido é bonito, hein? Gostou? Vai precisar amarrar Vai precisar balhar um pouco a barriga Como é que tá animado o Carnaval? Muito animado Isso é Cordeiro Isso é a coisa mais linda do mundo Nós temos que ser assim É lá Cordeiro La Vida Baby Passamos aí mais de três anos Com a pandemia e com tudo Para analisar a juventude De hoje Precisa olhar pro amanhã E o olhar amanhã É o Carnaval lindo de Cordeiro Gente Com essa imagem maravilhosa Eu encerro minha participação Nessa noite do Carnaval de Cordeiro Primeira noite Tem muita coisa aí Que entre nós Cordeiro é melhor É Legenda Adriana Zanotto